Olá pessoal, essa é a famosa mesa de bilhar, a mesa de carambola que não tem caçapa uma mesa maciça, pé palito, espetáculo de mesa do tamanho de 2,40m externa é da marca Ponto Chique, essa mesa como eu já falei tem mais de 100 anos e o objetivo do jogo é você dar a tacada, a branca tem que atingir as duas bolas mas na maioria dos campeonatos aí fora, você tem que usar três tabelas ou seja, isso aqui, bate lá, três tabelas, ela vem isso é o famoso jogo de carambola essa mesa está à venda, ela pode ser sua, está no meu site, você pode ver maiores detalhes lá então é isso aí minha gente, são pouquíssimas mesas como essa que você ainda pode encontrar no Brasil, totalmente restaurada uma mesa de primeiríssima linha